Ainda te espero no mesmo lugar Sentado na calçada, na frente da creche Olhando as crianças a passar Eu sei que eu não devia amar demais Devia ter te deixado mais leve Agora eu sei que não dá mais Mas não quero que seja um adeus Então até breve Yeah, yeah Vocês amam essa cultura como eu amo Essa cultura linda hippie hippie Vocês amam essa cultura como eu amo Essa cultura linda hippie hippie oh 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 Já que cê é o TT Eu já vou te gastar é nesse proceder Cê vai chorar mano, depois palma seu TT Ae tá ligado camarata Sinceramente meu mano eu já tive pra tu nessa levada Porque cê sabe mano cê tá falha É TT mano, vou ter medo do O rosto da palha, lá do cocô de coça E sabe meu mano que eu te mato, te deixo é só o porro Só rapazinha, porro, 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 porro Pra deixar só o porro, o bagulho é muito louco Não rouba minha brisa, falou de pó Nariz de cocaína, o bagulho é muito louco Mano tenta me entender, falou que ia me gastar Meu parceiro sendo forte, eu não tomo TT O chapu é de coró, de namorado É desse jeito, falou de palha, seu arrombado Era quase aqui o bobo, aquele baseado Você falou até que veio cortar minha brisa Você fala de nariz de pó, hoje eu te transformo em cinda Aí meu camarada tá ligado, olha só, vou te falar Depois você vira cinza, o vento vai te levar É desse jeito, o vento não me leva, a parada que estou O bagulho é muito louco, falou bosta, eu só falo caú É desse jeito, não rouba a minha brisa Eu falei, não que eu ia roubar a sua Presta atenção e mantenha a posição É, só pra você ver meu mano, quero que se exploda Você não rouba a brisa, você já tá com ela toda Aí, rimando todo estranho Sabe meu mano, que na batalha pra você eu não apoio O bagulho é muito louco, parceiro Tenta me entender, a batalha é de rima Quero passar visão, não só te bater O bagulho é muito louco, se liga o que eu te falo Se não bater a postura, se liga, aí eu te bato Faz barulho pra batalha O que é isso? Pra virar, proibir rima Barulho pra quem curtiu as rimas de Lê e Rache Barulho pra as rimas de Tetão Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver Sanky O bagulho é muito louco, o maluco falou pra mim Que mata uma vontade É desse jeito que eu tô rimando, eu tô plana O resto de vida é viagem, é desse jeito aqui agora Aí galera, dá uma atenção O bagulho é muito louco, meu parceiro Mano, tenta me entender O bagulho é hip hop, quero ver se eu proceder Quero ver sua resposta, eu te mato nada Só que você apanha e não vai aguentar o bate Cê quer passar mensagem, depois chora no WhatsApp Aê, que cê apanhou no Vila Cê sabe meu mano, que aqui os MC cê sabe não vacila Aê meu camarada, olha só no valor Cê tá com a peita do reggae, eu te mato Porque eu sou tricolor Aê, só que hoje cê apanha Cê sabe meu pai tá aqui pra você, não tem O bagulho é muito louco, é batalha de sangue Cê é tricolor, outros planados, cê é um Bambi Desse jeito agora, o bagulho é sem carro Cê liga aqui agora, o bagulho é muito louco Cê falou de passado, então vai vendo No passado o bagulho, foi só sofrimento Então tá ligado o sofrimento, pelo cimento Se liga então, do sofrimento, tá ligado a construção Aê, a construção, sabe que agora eu te mato Mano, você é um piaço Cê falou até que vai ter do nascimento Só que eu te bato e deixo só os cacos O bagulho é muito louco, se liga E agora o caco tá ligado O bagulho é muito louco, se liga O bagulho é muito louco, tipo Ah, os raps do facção Ah, se você tem me dado de ouvido Falei de caco, hoje eu faço cê pisar em caco de vidro Aí meus camarada, cê sabe Só rima que não é primata E hoje eu te bato é com a garrafa Faz barulho pra batalha Família, prole de rima, barulho pra quem curtiu Acima de T.T. Barulho pra cima de Arcanjo L.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R